CPI da merenda é prorrogada por mais 30 dias. O prazo final agora é 16 de dezembro. E a Assembleia Legislativa de São Paulo está no processo administrativo para investigar a participação de dois ex-assessores do presidente da casa, Fernando Capês, do PSDB, nas fraudes no fornecimento da merenda. De acordo com o Ministério Público, José Merivaldo dos Santos e Jeter Rodrigues pediram propina para a cooperativa orgânica agrícola familiar, a COAF, para fechar contratos de compra de suco de laranja com o governo de São Paulo. A quebra do sigilo bancário dos dois mostrou movimentações de grandes valores. O presidente da CPI da merenda, Marcos Zerbini, do PSDB, não vê envolvimento do colega Tucano, Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, com o dinheiro recebido pelos ex-assessores. Eu, particularmente, daquilo que foi levantado, dos depoimentos, do próprio Marcel, que disse uma coisa e depois disse outra, não existe nada de concreto que aponte na direção de que o deputado Capês soubesse ou estivesse envolvido em qualquer esquema. Já a oposição defende que Jeter e Merivaldo deveriam ser convocados novamente para depor. Na conta do Jeter são 122 mil, diferença de 2015, na conta do Merivaldo 500 mil reais. E se a gente pegar naquilo que também diz o contrato, tem valores semelhantes. A questão é, entrou na conta deles, está aprovado. Para onde foi? Na sessão de hoje, os deputados ouviram outros servidores. Yuri Keller Martins faz parte do departamento que cuida dos contratos e licitações da Secretaria Estadual da Educação. Ele reconheceu que a pasta conclui processos licitatórios com menos de três orçamentos, número mínimo exigido para esses procedimentos. Às vezes é feito com dois orçamentos, dado a dificuldade de se conseguir o terceiro orçamento. A segunda depor foi a Ana Leonor Sala Alonso, que em 2013 estava à frente da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, órgão ligado à Secretaria da Educação. Foi neste ano que houve uma reestruturação no processo de compra de merenda. Passou a ser obrigatório que 30% dos produtos viessem da agricultura familiar. Alonso admitiu que houve falhas. Houve um erro, sim, nesse processo de 2013. Era o primeiro chamamento público de uma nova equipe que assumiu num processo de transição de uma estrutura que vinha de 76. Então, perfeitamente esperado, não aprovado, que alguns erros aconteceriam. A última testemunha a ser ouvida, a servidora Vanessa Alves Vieira Lázaro, foi dispensada. Alguns deputados da CPI deixaram a sessão e não houve mais quórum. A função de Vanessa na Secretaria de Educação era de escolher o cardápio das merendas. Segundo a acusação, ela teria assumido outras funções e posições de chefia na época das licitações suspeitas. Amanhã haverá mais uma sessão da CPI. Outras três testemunhas devem ser ouvidas.